Uma operação em duas cidades mineiras, entre elas o Coronel Murta, no Vale do Jequitonha, cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em empresas do ramo de mineração. De acordo com as investigações, a suspeita é de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Tá aí, ó. Quem vai falar sobre isso aqui é a Alessandra Garcia, né? Ô Alessandra, você vai comentar essa operação pra gente? Belo Horizonte e Coronel Murta tá no raio aí da polícia então, né? Bom dia pra você. Exatamente, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui nessa edição do BG. Ô Nico, os alvos dessa operação, a Operação Fel de Minas, foram quatro pessoas e nove empresas voltadas para o ramo da mineração, exclusivamente a mineração de fel de espato. Inclusive, conforme a polícia, o grupo empresarial seria um dos maiores distribuidores desse minério e uma das únicas empresas a possuir jazida própria para a extração e beneficiamento do fel de espato, que é utilizado na produção de vernizes, tintas, eletros, aliás, eletrodos para soldas, abrasivos leves e também próteses dentárias. Esses alvos que estavam nas cidades de Belo Horizonte, como você bem disse, e também em Coronel Murta, que faz parte aqui da nossa região, são suspeitos de sonegação e também de lavagem de dinheiro. O CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que é formado pelo Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Civil e também pela Secretaria de Estado da Fazenda, acredita que esses alvos não estariam repassando os tributos declarados. E o rumo provocado por essa ação criminosa já teria ultrapassado os 14 milhões de reais. O CIRA investiga ainda uma suposta blindagem patrimonial, que aconteceria como? Essas pessoas, esses gestores aí desses negócios teriam vários bens e esses bens estariam no nome de outras pessoas, sempre no nome de outras pessoas, os chamados testas de ferro. Ainda conforme essas informações da polícia, para se ter a dimensão aí da grandeza que foi essa operação realizada por essas frentes de trabalho, por esses vários órgãos aí unificados, foram mobilizados seis promotores de justiça, três delegados de polícia, 25 investigadores e 30 auditores fiscais da Receita Estadual. Nico, as investigações seguem, a gente continua acompanhando aí, trazendo sempre a atualização desse caso. É contigo. Qualquer atualização você traz para a gente, porque tem uma cidade da nossa área de cobertura, por isso então a gente está repercutindo essa operação aqui. Obrigado, viu, Alessandra? Depois você volta aqui no IBGE.